Na tarde do dia 13 de setembro, foi registrado mais um acidente de trânsito na capital da Amizade, desta vez no cruzamento das avenidas São Paulo e Piauí. Um rapaz vinha descendo a Piauí nesta motocicleta modelo BIS. Ele primeiro bateu neste cruzamento em outra motocicleta, com desespero, e por não portar a carteira de motorista, ele fugiu da primeira batida, deixando a primeira vítima no chão. Então, em alta velocidade, o jovem cruzou a avenida São Paulo. No momento, este carro descia a avenida e, ao tentar desviar, o rapaz da BIS bateu com muita força na frente do carro, que foi arremessado para o outro lado. A batida foi tão forte na cabeça que o rapaz começou a convulsionar. Os socorristas do SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos ao jovem, que até tossia sangue. Ele foi encaminhado em estado muito grave para o hospital de Umarama. Tudo isso poderia ser evitado com uma simples conversa.